Respeito Igualdade Inclusão Nos dias 12, 13 e 19 de abril, o Tour da Colina recebeu grupos de alunos com deficiência da Escola Especial Quecer, que fica em Niterói, região metropolitana do Rio. Ao todo, 77 pessoas viveram uma experiência única ao embarcarem numa viagem inesquecível de uma das histórias mais lindas do futebol mundial. Júlia, você que lida no dia a dia com pessoas com deficiência, o que significa inclusão? Inclusão seria todos os indivíduos pensarem de que forma cada um, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, pode ser incluído no meio de um todo, no meio de um espaço público. De que forma eles podem participar de tudo, que todos têm direito e de que forma cada um pode se adaptar a cada espaço. E diz pra mim, ao longo desses últimos três dias, passaram por aqui cerca de 77 pessoas. Como que foi, assim, você que lida no dia a dia com essas pessoas, qual que é a importância de iniciativas como essas, de um Tour Inclusivo, na vida dessas pessoas? Ah, esse foi um passeio muito especial pra eles, né? Nós temos muitos alunos vascaínos que ficaram super eufóricos em conhecer, em ver de perto a história do Vasco. Independente de time, nós temos também muitos alunos que ficaram eufóricos só por conhecer, por ver de perto essa questão do futebol. E porque muitos não têm essa oportunidade, infelizmente, né? A família não tem estrutura, nem digo estrutura financeira, estrutura, assim, de apoio pra vir com eles, de pessoas que pensem de que forma eles vão ocupar esse espaço. Então, assim, e sair da rotina deles, né? É muito importante esse estímulo, essa experiência, foi muito legal. Você acha que esse vai ser um momento que vai ficar marcado pra sempre na memória, no coração deles? Tem dúvidas, tem dúvidas. Eles já estão, os que já vieram na semana passada, ficaram, só começam, só falam sobre isso. Nós temos uma aluna, Ana Júlia, que ela é vascaína. Super! Vascaína. É, e assim, ela ficou, nossa, foi o sonho da vida dela, nós entramos no campo, tiramos foto na estátua, ela realizou um sonho, foi a realização de um sonho pra ela. E todos os outros só falam sobre isso. O tour de hoje, né, com esse último grupo, foi diferente, a gente só visitou o Espaço Experiência. Eu queria que você explicasse também, pra quem tá acompanhando, o motivo da gente só ter ficado por ali mesmo, na sala de troféus, e não ter, assim, expandido até o campo, né? Ali nas estátuas e tudo mais. É, hoje nós vemos com um grupo que precisa de mais ajuda nessa parte da mobilidade. Eles têm mobilidade reduzida. Então, assim, é, a cadeira de, teria a cadeira de rodas, tem alunos que não, que fica sacrificante pra eles, né, nós andarmos até lá. Então, nós respeitamos o limite de cada um, né, e o tempo de atenção também. Agora, assim, é, só pra, pra gente poder encerrar esse bate-papo, você como uma pessoa, assim, que é responsável, né, por um projeto, por uma escola como essa, como que você se sente vendo alunos, né, seus, assim, realizarem um sonho de ir até um estádio, de participar, assim, de uma experiência tão única na vida deles? Ai, eu me sinto emocionada, porque eu ver o sorriso ali de cada um saindo da rotina, assim, pra mim é uma lição de vida, fico realizada. É, é muito especial pra mim trabalhar com eles e poder proporcionar isso pra eles, né, poder trabalhar com uma coisa que eu gosto tanto, assim, é, pra mim é muito especial. Aqui a gente tem os nossos títulos do campeonato carioca, abaixo do campeão carioca de 24 meses, do outro lado a gente tem os troféus do campeonato brasileiro, assim, mas são os nossos quatro títulos do brasileiro, 74, 39, 97, 2000, abaixo a gente tem os troféus do torneio do São Paulo e, claro, a Copa do Brasil de 2011. Eu quero saber como é que é no dia a dia com o Álvaro. Ele é um excelente aluno, inteligente, esforçado, cada dia a gente vai conquistando novas coisas, aprendendo novas coisas, ele é bastante curioso, adora aprender coisas novas, né, é mais ou menos o jeito. E Álvaro, conta pra mim, como é pra você participar dessa experiência de visitar a sala de troféus do Vasco? É uma experiência, muito grande, muito grande, ficar com ela, ficar com você, ficar comigo, nesse passeio muito especial. Nesse passeio muito especial. A gente vai crescer. A gente vai crescer. É muito especial pra mim. É muito especial pra ele. Primeira vez que eu saio com uma cadeira. Primeira vez que você sai com uma cadeira. Não, primeira vez que eu fico lá em cima. Primeira vez que você fica... Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima? No campo. Ah, a primeira vez que eles ficam lá em cima no campo. E você já foi alguma vez em algum outro estádio de futebol? Já. E me diz uma coisa, como é que está o seu coração? Como que você expressa tudo o que você está sentindo aqui nesse momento? O que é esse dia para você? Esse dia para mim? Esse dia para ele? Tirando. Oi? Tirando você? Esse dia para ele, tirando eu? Tirando a Lívia. Tirando a Lívia? Tirando a Coordenadora Júlia. Essa equipe é muito especial para mim. Essa equipe é muito especial para ele. É um dia que vai ficar marcado na tua memória, no teu coração? É um dia inesquecível? Claro que é. Claro que é. Primeira vez que eu estou sendo entrevistado. Primeira vez? Que eu estou sendo entrevistado. Que ele está sendo entrevistado. Eu soube que você gosta muito de falar, hein? É verdade isso? Sim. Sim. E você está gostando de participar aqui comigo da entrevista? Sim. Tá. Tá. Oi? Nenhum dinheiro paga? Não. Nenhum dinheiro paga? Obrigada. Obrigada viu, Alvaro. É um prazer ter passado como você aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Nós te agradecemos. Volte sempre! Eu posso falar mais uma coisa? Eu posso falar mais uma coisa? Claro que pode! Sabe a minha coordenadora? Sabe a minha coordenadora? Chama ela. Com meu lado. Vem, cagou, cagou. Chama ela do meu lado, vem cá, por favor. Vem, Julia. Oi, Álvaro. Diga. Como é que você está trabalhando comigo? Como é que você está trabalhando comigo? Como eu estou trabalhando com você? Como eu tenho a experiência de trabalhar com você? A experiência de trabalhar com ele é um aprendizado, né? É uma lição de vida, de resiliência. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com nossos problemas e a gente vê o Álvaro ali sorrindo a cada dia, a cada vitória, a cada conquista. Para mim é uma lição de vida. E muitas vezes a gente chega no trabalho com nossos problemas pessoais e a gente vê um sorriso desse. É... Quem é o melhor da aula? Eu não já adoro. Seja! É... Não, não. Bem, não. É... 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 É...